Nos meses de outubro e novembro deste ano, muitos homicídios foram registrados no Piauí. É cada vez maior o número de mulheres entre as vítimas. De um total de 101 pessoas mortas nesses dois meses, 13 eram do sexo feminino. Os dados são de uma pesquisa realizada mensalmente pelo Sindicato dos Policiais Civis, Simpolpe, com o objetivo de medir o índice de violência no Estado e propor soluções, além de cobrar do Estado medidas capazes de reduzir a criminalidade. A gente vê, inclusive, que tem uma legislação que é muito rigorosa no que diz respeito ao controle das armas de fogo. Mas mesmo assim, as armas de fogo têm uma penetração muito grande. Em todas as unidades da federação, o Estado do Piauí não é diferente. Isso deve-se muito à ausência de uma polícia de fronteira, à ausência de uma política de Estado, principalmente do governo federal, para que se possa fazer o controle dessas armas, que elas geralmente ingressam pelos países do Mercosul e que conseguem chegar em todas as unidades da federação. A violência tem crescido e com a disseminação das drogas, a motivação maior para tantas mortes são as brigas de gangues e o acerto de contas. Segundo o Sindicato dos Policiais Civis do Piauí-Simpolpe, em 60% dos delitos foi confirmado o uso da arma de fogo. O perfil desses criminosos é, na maioria das vezes, de pessoas de baixa renda ou com histórico de criminalidade. É exemplo de detentos, ex-detentos, assaltantes, traficantes ou ainda viciados em drogas. Embora a capital teresina ainda registre o maior número de homicídios no Estado, o Sindicato dos Policiais Civis faz um alerta. Os índices têm se elevado também nas cidades do interior. O tráfico de drogas já atingiu, inclusive, as zonas rurais. Na grande maioria, a capital sempre supera, mas o interior vem aumentando. Vem aumentando por quê? Porque a droga vem se disseminando nas várias cidades do interior, inclusive cidades com porte de população reduzido, ou seja, aqui não é uma grande população. Mas como a droga vem se propagando muito rapidamente, a violência também vem crescendo, principalmente no quesito contra a vida, ou seja, os crimes contra a vida.